A noite de que mais me lembro foi esta. Eu estava em uma festa com meus amigos. De repente, eles me disseram, tenho que voltar logo para casa. Fui para casa e não vi ninguém da minha família. Havia pessoas queimando nossas coisas. Desde então, sempre sonho com aquela noite. Meu pior pesadelo é acordar com um tiro e ser obrigado a matar minha família. Tenho medo de dormir. Cheguei recentemente à Espanha. Tenho um amigo que está me deixando sua casa por um tempo. Espero encontrar um emprego primeiro. Na Espanha, é difícil obter um visto se você tiver condenações anteriores. Às vezes, escrevo para minha família, na esperança de que eles o vejam. Mas eles nunca me respondem. Não tive mais notícias deles desde aquela noite. Não sou ruim porque sou traficante de drogas. Dizem que os adultos não têm medo. Mas eles têm mais do que as crianças. Porque viram mais sofrimento. Os primeiros dias foram horríveis. Eu rezava para que todos ficassem bem. Nunca imaginei que acabaria aqui. Cheguei no dia 24 de maio, às 12 horas. Fui com 500 euros que a Xante havia economizado. Sinto-me egoísta. Porque ele queria pagar seus estudos com esse dinheiro. Todos os dias, eu jogo basquete para não pensar nisso. E me canso até ficar sem forças. Só fico mais tranquilo quando olho para o céu. Vejo as mesmas estrelas que eles. Até amanhã! Segura a Xante 2 E aí Legenda por Sônia Ruberti